Caíto, uma pergunta que eu faço para todos os empreendedores que nem vocês, bem sucedidos e eu vejo que vocês todos têm um jeito muito diferente, mas assim todos trazem muitas lições de casa o que é sucesso para você? Qual é o segredo do sucesso? Assim sucesso para mim não é dinheiro, sucesso é ser feliz é ter qualidade de vida sucesso é trabalhar com as pessoas que você gosta sucesso é poder ajudar e fomentar as pessoas que estão ao seu redor para elas crescerem junto com você isso para mim é sucesso já faz tempo que eu já deixei de trabalhar por dinheiro trabalho por prazer, trabalho pelas pessoas o que me faz acordar de manhã são as pessoas entendeu? então eu vejo assim, até lá no check tank eu quero ser milionário, eu quero ter meio milhão que não sei o que acho isso uma bobagem tão grande porque assim, o primeiro passo isso tem que ser uma consequência, entendeu? o primeiro passo do que você tem na vida mesmo tem que ser o seu prazer sua paixão sim, e às vezes é tão às vezes tem tanto dinheiro mas às vezes a pessoa só tem dinheiro, né? não, e às vezes a pessoa só pensa em ganhar dinheiro e ela não consegue ganhar dinheiro nunca porque ela só foca aquilo e ela não foca a coisa bacana que ela gosta, entendeu? para mim esse é o maior problema e eu acho que os empreendedores e até essa galera aí que vem por aí essa geração nova ah, que eu quero ter minha como é que chama? independência? não, eu quero ter minha, meu, não sei, meu aplicativo não sei o que porque eu quero vender e depois revender o cara não está pensando no negócio o cara está pensando em dinheiro, entendeu? então, para mim respondendo a sua pergunta é qualidade de vida é felicidade é realmente fazer o bem no mundo que você vive o que você acha, Caíto? hábitos porque tudo são hábitos, né? na minha visão você tem que ter um bom ambiente pessoas, como você falou legal, mas também ter hábitos quais hábitos que você acha que um milionário como você milionário, enfim, não sei tem que ter para falar assim não, esses hábitos são hábitos meus de vida então, assim a história do milionário assim, para mim eu eu falo assim, milionário é tudo, né? mas eu deixo de lado porque eu sou um cara muito abençoado por Deus assim, mesmo Deus é muito legal comigo ele é muito especial tem uma coisa que se chama que eu levo muito a risco que é a tal da disciplina eu sou radical eu até brinco de louco eu só tenho o cara porque a gente é tudo certinho tudo arrumadinho tudo bonitinho e eu tenho vários hábitos meus que eu faço há 25 anos iguais entendeu? então o que, por exemplo, você acha? eu tenho hábitos de pessoa física por exemplo todo dia eu acordo eu rezo eu medito e eu malho todo dia todo dia não interessa onde eu estou faço isso tem reuniões que são de segunda que eu faço há 25 anos tem reunião de terça tem relatórios que vêm na quarta-feira tem coisas que eu vou repetindo planejamento você tem um planejamento tem eu tenho disciplina disciplina se eu combino com você uma coisa eu faço e quando você gera e você multiplica essa disciplina o teu time percebe e o teu time replica isso também e as coisas funcionam algumas coisas por exemplo o meu e-mail eu não tenho nenhum e-mail na caixa de entrada e na saída respondo tudo e apago tudo whatsapp é a mesma coisa você tem aquela mania você não gosta de ver as janelinhas ali nada nada respondo tudo eu tenho a mesma mania e a mesma coisa respondo tudo e não seguro nada tipo assim as pessoas tem meus arquivos cara de e-mail eu apago tudo eu zero tudo e não fico nada e respondo pra você e respondo e ponto final então essas são disciplinas isso vai acontecendo e você vai imprimindo uma velocidade na tua vida e vai multiplicando pras pessoas essa parte de orar meditar é tudo uma gratidão eu tava falando isso eu tava pensando isso hoje é meu aniversário ah é feliz aniversário obrigado feliz aniversário e aí eu acordei pensando assim o que eu penso nessa data hoje quais são as duas palavras que me vêm e uma delas que me veio fortemente é gratidão por quê? porque eu sou muito grata eu tenho uma saúde impecável eu tenho uma família linda não só meu irmão como todo mundo eu tenho um trabalho eu tenho sabe tudo onde morar o que comer graças a Deus eu também me sinto muito abençoada então acho que quando você tem o hábito de ser grato e é um hábito mesmo sabe de falar assim poxa tem tanta coisa boa pra agradecer tanta sabe tanta coisa luz pra agradecer muito mais do que reclamar as coisas fluem muito bem né Caíto acho que isso é um hábito que é o principal lógico lógico não e Deus espera isso da gente né essa gratidão né porque a gente tem o que a gente merece a gente planta o que a gente colhe o que a gente planta e a gente tem que agradecer mesmo agradecer o tempo inteiro eu não tenho nada que pedir só agradecer a gente tem que agradecer